Salve Duelistas, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje aí é de Yu-Gi-Oh Pro, vamos aí a mais uma super decklist, galera. Deck bola da vez é aquele que eu tô devendo a vocês há mais de dois meses, né? E por falar nisso aqui, saudade imensa, cara, de gravar vídeos de decklist de Yu-Gi-Oh Pro e vídeos em geral, né? O deck bola da vez é o Apex Pendulum. Essa super fuderosa cartinha aí com combo monstruoso com as cartas Pendulum que eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco. Então vamos aí ao nosso pequeno ritualzinho, né? Primeiro citando a inteira decklist pra depois mostrarmos as jogadas. E vamos lá com um Tragoedia, três Miss Valley Apex Avians, um White Dragon Ninja, um Richo Bushien, três ODD Permanent Dragon, três Stargazer Magician, três Ninja Grandmaster Hanzo, três Timegazer Magician, e três Card Cards disso aqui, um Maxi e duas Battle Faders, tá beleza, galera? De Magic temos duas Magic Planters, um One Day of Peace, um Dark Hall, três Upstart Goblins, três Supply Units. Partindo assim para a Trap com o Torrential, um Fiend Chain, dois Perdão, dois Fiend Chains, dois Ninjitsu Art of Transformation, e do um Ninjitsu Art of Super Transformation, tá beleza, galera? O extra aqui são somente pra nos livrarmos de algumas situações possíveis no duelo, no caso não revertamos somente com os nossos monstros normais, né, do main deck. Temos aqui dois Draco Saxo, um Gaia, um Big A, um Windup Arsenal The Might, uma Tyrus, um Number 61, um Vocus Alves, um Ragnar Zero, um Arknight, um Dezebu e uma Stroke de Jin, tá tranquilo, galera? Bom, visto aqui a nossa inteira decklist, vamos aos nossos duelos principais, né? Partida número 1 aqui contra um deck Cyber Dragon, né? Já saímos aqui com a mão super boa, já que com um ODD podemos mandar um Stargazer ou Timegazer para a mão. Então, a gente geralmente vai sair com um Timegazer, um Stargazer e um ODD, a não ser que saia já com um de cada na mão. Por quê? Porque utilizamos três de cada, galera. Então, como utilizamos muitos monstros em um deck de 40 cartas, a probabilidade é muito grande de vir a Spendon Summers, que são o AIS para a jogada principal do deck, tá beleza, galera? Deixa rolar aqui, que vocês vão ver em ação o combo. Muita atenção nisso! Coloca primeiro o Timegazer. Por quê? Porque você só pode ativar o Timegazer caso você não controle nenhuma carta no campo, nenhum monstro no campo. Então, se você tiver monstro, não vai poder ativar o Timegazer, somente o Stargazer. Então, cuidado quanto é isso aí para não cair no combo. E a partir daí fazemos apenas o somo, né? Temos a escala aqui de 1, levels entre 2 e 7, já que temos a escala 8 aqui e a escala 1. 8 menos 1 dá 7. 7 a 2 os livros dos monstros que podemos invocar aqui de maneira especial da nossa mão ou extra, como é o caso aqui trazendo o ODD de volta. E temos aqui a invocação de 2 Apex e aqui o combo monstruoso do deck, galera. Prestem muita atenção! Quando um efeito é ativado, você pode selecionar um FaceApp Misty Valley Card que a gente controle. No nosso caso aqui vai ser o Apex, o próprio Apex Avian. Retorne esse Misty Valley para a mão do dono e negue o efeito que foi ativado e destrua a carta. No caso, a gente vai devolver o próprio Misty Valley para a mão, o próprio Apex. E fazer isso de um loop. Por quê? Porque mandando ele de volta para a mão, a gente nega o efeito e no outro turno poderemos invocá-lo novamente para uma nova Pedro Sumo. E fazer isso uma vez por turno sempre, galera. Então, colocando 2 ou 3 Apex no campo, a vitória é iminente porque você dá um lock gigantesco no oponente. E nega até 2 ou 3 cartas estratégicas dele. Então, é muito bom esse combo. É muito monstruoso esse combo, galera. Vamos ver ele na prática aqui. Negando o Onesso. Olha, devolvendo o Apex para a mão. Destrói, né? E aqui ele para. Vamos negar também o DNA Surge, devolvendo para a mão. Continuamos aqui com o nosso escala pêndulo no campo. E na próxima rodada, iremos invocá-lo novamente, novamente, novamente e sempre negar. Como ele também não tinha nada aqui para proteger, vitória iminente aqui, super tranquila. Então, mais ou menos nesse primeiro Léo, já deu para ver como vai funcionar o combo monstruoso desse deck, galera. Entenderam? Vamos para a próxima partida. Partida agora contra um deck Bills, né? E aqui ele já começa bem. Já começa com o combo principal do deck. Mas temos aqui o Maxi já para visualizar decks desse jeito, né? Para combater decks que tenham, por intuito, muita invocação especial. E aqui uma mão muito boa. Como eu falei, nunca vai faltar o timing e o Stargazer no campo. É a formação que o deck apresenta. Galera, a questão dos ninjas. Com o ninja Hanzo, a gente manda uma trap contínua dessas para o deck para a mão. E delas você pode escolher qual você manda. A Transformation ou a Rejuvenation. A Transformation, você pega um ninja monstro que a gente controle e um que o oponente controle. Cujos níveis combinados resultem na invocação de um monstro de tipo Seer Serpent, Dragon ou Dinossauro do deck. Ou seja, com a Transformation, nós mandamos o White Dragon Ninja. E com a outra Rejuvenation, que pode trazer o Windy Bass Monster, a intenção é trazer o Apex. E daí, trazer o Apex Special Summon, nega qualquer efeito com o Apex que ele ative com o Apex nosso invocado pela trap. E mandamos para a mão. E na próxima rodada, faremos Special Summon com apenas um Summon. Então, os combos são esses, galera. Combos principais sempre de trazer o Apex muito. Através aqui da Transformation, tiramos o monstro dele, o nosso ninja, e trazemos um White Ninja para a mão. Então, no caso aqui, é muito bom para nos livrarmos desse tipo de situações. E que traga um monstro que não pode ser destruído facilmente, como era no caso aqui o Beelze. E qualquer outro monstro que ele tenha colocado que fosse complicado para a gente tirar de campo, tá beleza, galera? Então, essas traps estão aí para combater, de certa forma, essas cartas. E trazer o Apex muito mais rápido para o campo. Por isso que só temos uma Transformation para o White Ninja e duas Rejuvenations para trazermos os Apex. Tá tranquilo, galera? Então, vamos embora. Partida agora contra Light to Hornhuller, né? Mais uma vez aqui, como eu citei, já temos o Stargazer na mão, o ODD já para mandar o Timegazer para a mão, né? Muito fácil. Aqui o Hanzu dá uma rodada muito boa no deck, mandando uma Transformation para tirar qualquer monstro que ele coloque. No caso aqui é a Laila, né? Acho que ele destruiu a nossa carta, mas infelizmente ele está com o Royal para impedir de ativar a semi-trap. E fode muito. E aqui Magical Star já na mão, já para... Mas como eu falei, como controla os monstros, não dá para ativar o Timegazer, né? E aqui ele já vai com o combo principal aí dos seus Light Rollers, né? Podemos dizer assim, Dragon Rollers. Aniquilando bem a gente, mas como não controlamos mais monstros, podemos fazer a Pendum Summon. E aí, fazer a limpa no campo dele. E simbora. Timegazer, Stargazer, Pendum Summon, mandando Grid Shogun, que é um rank 7 muito bom, um level 7. Dá para mandar aqui para o campo facilmente. E tem por efeito, o oponente só pode ativar uma Spell, Trap Card per turno. Por exemplo, se eu ativar essa Royal de Open nesse turno, não vai poder mais ativar nada. Nem Trap, nem Spell. Então, é muito bom quanto a isso, galera. Para dar uma prevenção. Por isso que ele está aqui. Ao iniciar um level 7, dá para fazer... Vai invocar tranquilamente com a Pendum Summon. E aqui vamos mostrar uma situaçãozinha lá com o rank aqui. O Extra Deck funcionando, mandando o Big A para pegar o monstro dele. Trazer o nosso ADD de volta e tranquilamente aí, revertemos o campo que parecia perdido. Não é, galera? Vitória super legal aqui. Consistente do Deck, mostrando que dá para virar muito bem o turno. Porque ele abastece muito bem a mão com a rotatividade. Ele é muito bem bolado quanto a simetria da formação dos monstros, tá? Tanto para trazer o Apex, como para trazer o ADD. Eu é visado para fazer essa Pendum Summon funcionar com o monstro 7. Tá tranquilo, galera? Um monstro super poderoso. Então, é isso aí. Vamos para a próxima partida. Partida contra Jarja Karakuri, né? O cara aqui já saiu já com o Jarja Armo, que é praticamente uma das rotatividades do Deck. E a gente com o Time Stargazer. Além do Hanzo aqui, já para... Bastecer a mão. Infelizmente, o efeito ainda se resolve, tá? Mas a gente manda a Transformation. Não é a Rejuvenation, né? Que, como eu citei, tributa o Ninja, traz o Indie Best. No caso, o nosso Apex, né? E é o que iremos fazer para nos salvar na jogada dele, no ataque dele, tá? Tributamos o nosso Ninja, trazemos o Apex. E temos o Time Star. Já podemos fazer a Pendum Summon tranquilamente. Fazemos aqui a do ADD. Negamos o Torrential com o nosso Apex, né? Fica uma Trap. Uma Trap contínuos no campo. Que é para isso que temos o Magic Planter. Já para fazer esse combo. Porque com essas cartas do Ninja, do Ninjitsu Art. Elas ficam muito em campo porque os monstros saem. Daí, utilizar a Magic Planter no Deck. Hanzo, mais uma vez aqui. Trazemos a Transformation para pegar o White Ninja na próxima, né? E por aí vai. Yajano, muito especial soma o deck dele tem, né? Se tivesse um Maxi aqui, ia ser muito da hora para conta combar ele. Já tiramos o Jaxa Super Poderoso dele. Tiramos o White Dragon Ninja. E aqui é ataque perdido destruir o nosso Poder D, né? Porque a gente pega muito fácil aqui. Mais uma vez o Magic Planter. Porque ele vai para o Extra. E trazemos de volta novamente no outro turno. Com mais uma pena no soma, né? Mais uma vez, utilizando o nosso recurso aqui de Extra. Com um Rank 7, o Big A. Para pegar o monstro que esteja nos preocupando no campo do oponente, né? E por aí vai. Dois Apex. Não tinha nem como o cara virar. Dois Apex. Um Apex já é problema. Dois, que nem se diga. Três, pode abortar, cara. Porque o negócio está foda. Foi um combo monstruoso, assim. Que lançaram as penas no somas, cara. Que eu estou trazendo só agora para o canal. Mas é um combo muito foda. Partida agora contra esses... Não sei bem como é esse deck, né? Esse Surf Knight. Não sei bem qual a intenção dele, né? Acho que é um deck Warrior. Predominante aqui. A Suplage já para dar um apoio já. Rejuveneixo. Trazemos o Apex muito bom aqui. Time Gaze já. Podemos colocar o Star Gaze se quisermos. Só esperar aqui o Apex voltar para a nossa mão. Na negada de um ataque. E ficar com a Ningitsu aqui em campo para combarmos com a Magic Planner. Ficar muito atento quanto a isso. Porque dá para combar bem. E aqui simbora. Puxa duas. Mais um Upstart. Mais um Supply. Pendulum Samu. Trazemos ao dedo do nosso Extra. O Apex da mão. Então vamos negar aqui a dele, né? Muito foda mesmo. E por isso se vai. Mais uma vez Pendulum Samu. Para trazer o Apex, né? Então é o Hanzo para mandar mais uma Trap para a mão. A Transformation para trazer o White Ninja. White Dragon Ninja. Aqui a vitória está iminente. Não tem nada. Sali com a mão horrível. Mesmo assim a gente saiu com a mão muito boa. Legal uma round de destruir. E ele fica sem nada para fazer. Vitória super tranquila. Tá beleza, galera? Bom, galera. A decklist é essa. As principais jogadas foram essas. Vocês podem ver que é um deck bastante consistente. Possui algumas fraquezas contra certas cartas. Contra Heroes, né? Claro que todo deck aí possui sua fraqueza, né? Mas esse vai ser diferente. Mas enfim. Contra a maioria dos decks, ele se sai bem. Desde que você que saiba combar bem com Apex. Ativar o Apex na carta certa. No tempo certo. Para não desperdiçá-lo em vão, né? Não ser muito soberbo aí. Quando ele estiver com 2, 3 Apex aí para combar, tá? Sabe jogar bem com o ODD. Utilizar bem o Draco Saxo, o Big A aqui. O Extra dele, né? Que dá um suporte legal. Sabe utilizar as Traps de Injito Swart. Que pode ser muito boa. Tanto a Transformation quanto a Rejuvenation. E enfim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Avalia positivamente se você gostou dessa decklist. Deixa o seu favorito e se gostou muito mesmo. E se é novato, junte-se a família Coo e se inscreve no canal. Que está crescendo cada vez mais e mais, galera. Gostaria muito de agradecer a vocês. Porque o canal, apesar de ficar parado aí quase 2 meses. Não deixou de crescer. Ganhou mais de 200 inscritos. Quase 300 inscritos aí nessa pausa. O canal não deixou de ter visualização. Alcançamos mais de 200 mil visualizações, galera. Eu tenho muito isso a agradecer a vocês. Porque vocês são demais. Vocês são foda, galera. Vou ficando por aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo. E... Fui!